Fala-se muito, hoje em dia, sobre relacionamento aberto. Do que se trata? Um homem e uma mulher decidem viver juntos, manter uma vida em comum. É claro, quando uma decisão como essa é tomada, alguma espécie de aliança tem que ser feita. Expectativas mútuas são estabelecidas. Contudo, o que caracteriza essa aliança é a relativização de uma expectativa que costuma estar presente na relação conjugal, que é a da fidelidade. O que caracteriza o relacionamento aberto é a liberdade que um cônjuge dá para o outro de manter intercurso sexual fora do casamento. O problema de fazer uma aliança como essa é quando nós nos apaixonamos por alguém. Porque quando nos apaixonamos, nós queremos o mesmo teto, queremos a vida compartilhada, queremos proximidade. e não apenas isso, anelamos ardentemente pela exclusividade. A paixão nos leva, portanto, a estabelecer uma aliança. E tudo isso ocorre porque, ao nos apaixonarmos, nós temos a impressão que alcançamos a plenitude. É uma experiência que quem por ela passou a considera celestial. Alguém que o complementa, alguém que o entende, alguém que acrescenta à sua vida o que faltava, que lhe oferece segurança. Alguém que o encanta, que exerce fascínio sobre sua vida. quer dizer, é aquele desejo de você fundir a sua alma com a vida do objeto dessa paixão. Porém, quando fazemos essa aliança, veja só, que para a qual a paixão nos remete, quer dizer, quando somos remetidos pelo amor romântico a essa espécie de relação, estabelecemos expectativas irrealizáveis. Porque nós queremos algo do cônjuge que nenhum ser humano é capaz de oferecer. Nós queremos que alguém entenda dos nossos dramos intuitivamente. Suporte a nossa litose, o nosso ronco, as nossas idiosincrasias, os nossos altos e baixos. Meu Deus do céu! Queremos um amor incondicional. Queremos alguém que nos faça sentir constantemente plenos, entre tantas outras fantasias mais que fazem parte do imaginário daquele que se encontra sob o feitiço do amor romântico. Agora veja, nada pior do que botarmos todo o peso das nossas expectativas infinitas de amor sobre um ser humano. então, é muito cruel. Esperarmos daquele com quem estamos casados. Olha, isso vale para qualquer outro tipo de relação interpessoal. Aquela espécie de amor que nenhum ser humano é capaz de oferecer. isso é uma coisa que pode levar daquele que diz amar a destruir a vida do objeto do seu amor. uma vez, repito, que espera dele o que ele não é capaz de dar. Em suma, o resultado desse sonho irrealizável é a dor. Quer dizer, é a decepção. É as feridas que tornam a vida um verdadeiro suplício e que é experimentado dentro do lar. Então, veja só, o que eu estou dizendo soa contraditório porque, de um lado, eu estou declarando que quando nós nos apaixonamos nós queremos exclusividade, queremos proximidade e somos remetidos a fazer alianças promessas de amor. e desenvolvemos uma expectativa em relação ao cônjuge que nenhum ser humano é capaz de atender. Então, somos movidos pelo amor a fazer essas alianças ou essa espécie de aliança. Quando ela é consumada nós somos remetidos para uma relação que tende a se esgarçar. Qual é a saída? Olha só. Em primeiro lugar, entendermos a nossa própria alma. Entendermos esse é o ponto que eu quero frisar. Isso é prioritário. a insaciabilidade da alma humana. Alguém já disse que o vazio do coração do ser humano é do tamanho de Deus. No limiar da formação da cultura cristã do lado cristão da cultura ocidental Agostinho de Ipona chamado Santo Agostinho escreveu um livro chamado Confissões no qual logo na introdução ele declara quer dizer ele registra a frase que talvez seja a mais famosa de toda a sua vida. Tu nos criaste para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Então você precisa entender que está em busca de algo que sua profissão não pode lhe oferecer. que não será obtido por fama por poder por visibilidade por dinheiro como também por meio da experiência do amor romântico. Porque você foi feito de uma tal maneira que será perene o desastre cego da sua alma enquanto você não encontrar no universo um ser que o ame incondicionalmente. Que possa lhe dizer nessa relação de amor não cabe dizer que esse amor seja eterno enquanto dure. Porque ele é perene. É chama que não pode ser apagada. E nós precisamos conhecer esse amor. Então em conexão a isso é de fundamental importância que nós não transformemos em ídolo veja nada que venhamos a alcançar nessa vida. O grande problema não está em você passar a amar uma pessoa ardentemente ou se realizar profissionalmente ou se tornar próspero ou adquirir fama. o problema é quando tudo isso se transforma no fundamento da nossa felicidade. Porque como se trata de algo frágil uma vez que pode ser roubado de nós o amor da nossa vida pode simplesmente acordar com o afeto que tinha por nós morto ou progressivamente se tornando fraco. Quer dizer alguém pode lhe dar um golpe no seu trabalho a doença pode levar sua saúde e sua beleza todos os recursos financeiros que você amealhou uma palavra mal empregada pode arruinar a sua reputação fazendo com que você então seja cancelado. Então quando nós transformamos o que há de bom da vida o que há de bom na vida que conquistamos em ídolo e aquilo para o que nós olhamos e dizemos nisso aqui consiste a minha identidade isso aqui é o fundamento da minha felicidade sem que eu seja bem sucedido nessa área eu não tenho como ver significado na minha existência e aí então é claro que você vai passar a odiar o mundo de gente porque qualquer que ouse se interpor entre você e aquilo que virou um ídolo na sua vida vai ser objeto sabe do seu mais ardente ódio é claro que você vai viver ansioso tomado de medo receoso de perder aquilo que você conquistou o cobertor portanto sempre será curto tapa a cabeça destapa os pés tapa os pés destapa a cabeça sempre sentindo o frio sabe fruto dessa da proximidade daquilo que pode representar a destruição do que você tanto ama agora eu gostaria e aqui eu concluo de chamar a sua atenção para uma passagem do evangelho de João que nos ajuda a definitivamente a entender o ponto e que é condição indispensável para que a aliança de amor que fazemos com o nosso cônjuge possa ser honrada não venha acompanhada de frustração sabe ou aquela espécie de relação em que um vai matando o outro progressivamente eu sei de pessoas que quando estão na presença do seu marido sua mulher do seu cônjuge são capazes de manifestar aquilo que tem de pior sabe nós simplesmente devemos nos recusar para viver essa espécie de vida é profundamente frustrante nós nos relacionarmos sabe num nível de tamanha intimidade com alguém que extrai de nós o que temos de pior e em geral isso acontece não tão somente porque estamos mantendo relação abusiva com alguém quer dizer alguém portanto chamado relacionamento tóxico tem alguém portanto que tem estamos nos relacionando com alguém que abusa do nosso amor alguém que nos explora alguém que nos infelicita muitas vezes veja só o que nos leva a essa essa mútua destruição são essas expectativas irrealizáveis seres finitos esperando de seres finitos o que só Deus pode dar então não estou chamando você para fazer um pacto com a mediocridade mas sim para fazer uma aliança com a realidade recusando-se a fugir do mundo irreal e sendo assim remetido para uma espécie de relação na qual você com maturidade não nutrirá expectativas irrealizáveis e ao mesmo tempo extrairá dessa relação aquilo que ela pode lhe oferecer e quando tal e quando se estabelece a possibilidade de tal acontecer olha só o que que o senhor Jesus diz em João capítulo 4 versos 13 e 14 quem beber desta água voltará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Jesus disse isso para uma mulher que havia passado por cinco casamentos e que encontrava-se na sexta relação e uma relação considerada como adúltera ao dizer para ela quem beber desta água Jesus simplesmente estava declarando que ela procurava nos homens o que nenhum homem é capaz de oferecer a uma mulher quem beber desta água voltará a ter sede agora quem beber da água que eu lhe der há uma coisa que eu tenho a oferecer a você que o levará a experimentar aquela felicidade que brota das entranhas incondicional veja só que livre da tirania das circunstâncias então aqui sim estabelece-se a possibilidade de nós mantermos aliança conjugal sem matarmos um ao outro veja essa essa possibilidade concreta se estabelece quando vamos para a relação a partir dessa experiência de plenitude estamos plenos transbordando de amor entendemos que a principal verdade referente a nossa identidade é que Deus nos ama alucinadamente e assim então no poder do Espírito Santo com esse amor sendo comunicado a nossa vida nós entramos na relação obtendo dela o que ela pode dar e oferecendo a ela o que recebemos da parte de Deus isso faz portanto que não esperemos daquele com quem estabelecemos uma aliança conjugal isso faz com que não esperemos daquele com quem estabelecemos uma relação conjugal uma aliança um pacto de casamento o que só Deus pode nos dar então qual é a nossa maior responsabilidade buscarmos a plenitude maior responsabilidade que temos em relação à vida isso vale para a sua relação com seus filhos suas relações de trabalho na universidade isso vale para a sua relação para a sua profissão com qualquer outra área da sua existência a melhor forma de você não transformar toda essa riqueza da vida em ídolo alguma coisa para a qual você presta culto para a qual você olha e diz sem isso eu não consigo viver a única chance de você se livrar desse cativeiro é a parte dessa experiência sobre a qual Jesus fala quem beber da água que lhe der virá nascer no seu interior uma fonte de água viva então o que cabe a você e a mim é procurar transcendência é procurar a companhia do pai por meio do evangelho desse Deus encantador que nos foi revelado por Cristo e buscarmos mais do que o conhecimento de doutrinas embora isso esteja envolvido mas a bênção do Espírito Santo sobre a qual o texto fala Jesus está aqui sem a mínima dúvida falando do Espírito da promessa dessa pessoa que viria sobre nós e que testificaria com o nosso coração de que nós somos amados com amor eterno que Deus lhe conceda essa experiência e é ela que fará com que ela fará com que você não tenha sua vida destruída por nenhum relacionamento tóxico você adquirirá uma independência em relação à vida e isso fará também com que você não seja o abusador alguém já disse que relacionamentos abusivos costumam ser chegar ao fim por decisão do que sofre o abuso para a surpresa do abusador então nós não nos tornamos uma coisa nem outra quando estamos tomados do amor divino e que nos tornem tão tão plenos a ponto de não nos relacionarmos com quem quer que seja apenas para receber mas sim para doar a vida que nos foi dada pelo próprio Deus isso é verdade busque de todo o seu coração